Música Acho que esse deve ser um dos jogos mais desafiadores para se falar sobre, e nem tem a ver com dificuldade de gameplay, e sim por todas as camadas que ele possui como videogame e o tanto de atenção que ele chamou antes mesmo do seu lançamento. Não vou falar que mentiram para você ao falarem de Esquadrão Suicida, Mártir e Ligada à Justiça, mas que houve certo exagero, ah, isso teve. E para explicar isso, eu vou separar o vídeo por tópicos. A nova obra da Rocksteady acontece 5 anos após os eventos de Batman Arkham Knight, com uma história que nos apresenta Esquadrão Suicida, composto por Pistoleiro, Harley Quinn, Capitão Boomerang e King Shark, que se encontravam presos em Arkham, mas foram levados para a Tiva novamente. Óbvio que isso foi forçado por Amanda Waller, a diretora da agência Argus, ao obrigá-los a realizar uma missão impossível, ou melhor, uma missão suicida, graças ao principal elemento de barganha, explosivos e plantados em suas cabeças, já que, ao se negarem, a morte seria inevitável. Não que enfrentar um grupo de meta-humanos fosse a coisa mais segura do planeta, né? Mas a origem do problema é que Brainiac invadiu a Terra e começou a transformar o planeta em seu lar, conhecido como Colum. E se a barreira para o seu sucesso eram os heróis que protegiam o planeta de ameaças como ele, seu primeiro movimento foi infectar o cérebro de membros importantes da Liga da Justiça, ou seja, Superman, Batman, Lantana Verde e Flash. Ao serem lançados para as ruas novamente, o quarteto de vilões explora uma metrópole devastada, obrigando-os a trabalharem juntos para caçar e eliminar os maiores heróis do mundo, mas antes, precisam enfrentar um exército de mutantes controlados pelo grande vilão. E depois de um pequeno tutorial, onde o jogo nos ensina o básico de cada personagem, temos uma jogabilidade que oferece uma combinação bastante comum de correr e atirar, melhorar poderes e armas, destruir certos elementos nos cenários e eliminar inimigos em um ambiente que simula um mundo aberto, mas bem mais limitado ao que tivemos no último jogo do Ano Morcego. Logo de cara, o novo título da Rocksteady quer deixar claro o quão distante de seus outros jogos ele quer ser em matéria de gameplay. Aliás, ele é até mais frenético do que Gotham Knights, que ainda tentava simular os jogos Batman Arkham. Aqui, cada tiroteio no mundo se transforma em um caos, iluminado por neon e repleto de informações que podem causar dor de cabeça. Isso acontece porque cada personagem possui uma animação presente em um golpe especial. Por exemplo, fiz toda a minha campanha controlando o Capitão Boomerang, e quando acertamos um determinado número de eliminações, explode na tela a Boomerang Com, com balões voando, confetes, pessoas gritando e por aí vai. Sem dizer quando realizamos outra ação e uma animação simulando um caça-nickel salta na tela, oferecendo um bônus ao personagem por um tempo determinado. Outra coisa que achei bem legal são as animações para justificar os saltos em grandes casos dos personagens. Harley usa uma arma de gancho para segurar um drone na forma de um morcego. Capitão Boomerang realiza atletransportes rápidos utilizando a Speed Force. Pistoleiro usa um jetpack. O King Shark salta para a cidade como se fosse um incrível Hulk. As armas, as habilidades de movimento e os golpes especiais, quando somados, se tornam perfeitos para a parte mais acelerada do combate, envolvendo as intensas missões que se desdobram em várias possibilidades ao longo das mais de 15 horas de jogo. Ao final de cada missão, podemos ou não receber um loot como novos equipamentos. Seja uma nova arma de fogo, arma de mão, amplificador de habilidades e tipos de granadas. E outra coisa que ainda poderia faltar é a árvore de habilidade, mas calma. Não entre em pânico porque não é aquela coisa chata de ficar preenchendo. Aqui, quando o seu personagem ganha um ponto, você pode escolher entre uma das três colunas e uma das opções disponíveis, deixando essa parte mais pensativa, com você realmente escolhendo o que irá fazer a diferença no combate, do que só escolher algo por escolher. E para um cara que, quando adolescente espinhudo, cresceu lendo os gibis desses heróis, encontrar figuras conhecidas como Pinguim, Lex Luthor, Era Venenosa, Mulher Maravilha e outros que preferiu revelar, foi muito divertido. Isso é feito através de cenas de corte que servem para impulsionar a história que estamos acompanhando, ou, em determinado momento, que podemos dar uma pausa da ação fenética e, por exemplo, passar pelo Real Batman Experience, narrado pelo ex-reporter investigativo Jack Ryder. Além disso, o Salão da Justiça serve como sede para o Esquadrão Suicida, um lugar onde podemos aprender rapidamente sobre a história da liga, o que inclui versões tridimensionais e holográficas dos heróis lindos ao redor do edifício de vários andares. O jogo possui diversas sacadas, onde boa parte delas é entre os membros do esquadrão, mas existem outros momentos que me fizeram rir muito entre as horas que estive com o jogo. Coisas como o Donada, você reparar que o Flash roubou a roupa do Capidão Boomerang e você passa a jogar só de coeta. É o tipo de sinergia que você espera de um quarteto dos criminosos com características distintas uns dos outros, levando a momentos verdadeiramente cômicos durante as questões. E falando assim, até parece que eu estou esquecendo a principal mecânica de Esquadrão Suicida a mate a liga da justiça. A minha maior preocupação, antes mesmo de jogar a beta fechada do jogo, foi o anúncio dele ser um Game As Service, ou mais conhecido como Gas. Esse tipo de jogo é mais como um modelo de negócios em que ele é constantemente atualizado com novos conteúdos e recursos, geralmente através de compras e assinaturas dentro do próprio jogo. Em vez de pagar um valor único pelo jogo completo, os jogadores investem em itens, passos de temporada, expansões e outras somas de monetização para obter acesso a novos personagens, mapas, missões, habilidades e outros elementos que prolongam a vida útil do jogo e a experiência do jogador. Tem quem goste e quem não goste, e isso vem das vantagens e desvantagens. O lado positivo é que os jogadores desfrutam de conteúdo constante, comunidades ativas e um modelo de negócio flexível. As empresas, por sua vez, podem ajustar preços e formas de monetização de acordo com o mercado e o feedback dos jogadores. No entanto, temos o lado negativo da coisa. Os jogadores podem se sentir pressionados em investir continuamente para ter acesso a todo o conteúdo. Em alguns casos, existe o risco de Pay to Win, onde jogadores que investem mais dinheiro têm vantagem competitiva. Além disso, o jogador depende da empresa para fornecer novos conteúdos e atualizações, o que pode gerar frustrações se as expectativas não forem atendidas. O único jogo de serviço que eu joguei e gastei em dinheiro com essas coisinhas cosméticas é Fortnite. Porque, gente, não tem como o cara de 40 anos resistir a uma skin de tartarugas ninja. Isso é nossa fraqueza. Ah, mas você jogou Dash, não sim? Mas quando comprei o jogo, peguei a versão completa, contendo todas as partes da história, o que não me fez sentir estar contribuindo para um jogo de serviço. Além de Dash, eu gostaria de ter jogado 2, mas a Bungie fez o favor de tirar a porra da campanha do jogo. Eu joguei Anthem e The Division 2, do início ao fim, como se fossem jogos single player casuais. E talvez seja por isso que eu tenha gostado tanto desses jogos. Devido ao meu bom e velho, joguei errado e gostei. Jogos como esse esperam que você faça aquilo que sou pregamado, que você contribua para as experiências que um jogo de serviço quer proporcionar desde que você abra a carteira. Só que para mim, Anthem, The Division 2 e agora, Espaduou Suicida, não me impediram de jogá-lo sem ter que tirar um tostão do bolso. E eu careço jogos como simples experiências de ação para um jogador, mesmo tendo a possibilidade de outros jogadores controlarem os membros restantes do grupo. O curioso é que a narrativa presente nesses jogos possui um papel importante para que eu permanecesse até o seu final, ainda mais quando jogos que não tem essa proposta de jogo de serviço falham miseravelmente em contar suas histórias. Ser uma narrativa boa ajuda a aburrar a mesmice de missões e o vai e vem chato que temos nesses jogos, deixando menos cansativos os momentos que não exploram a história principal. A quebra de ritmo pode vir de uma maneira tão simples que pode ser um momento chave de abandono e o jogador jogar no lixo os R$ 600 que pagou pelo produto de entretenimento. E é óbvio que Espaduou Suicida tem esses momentos. Eu odeio quando o jogo barra o progresso da campanha principal, dando aquela desculpinha de que fulano não está pronto ainda e te direciona a fazer missões paralelas cansativas que esteve evitando até ali. Só que o jogo da Rocksteady faz o mesmo que antes, The Division e Dashiell. Existe um gancho narrativo que eu particularmente estou interessado. Eu preciso ir até o fim daquilo e saber qual será o destino de tudo aquilo que venho trabalhando. E é aqui que a experiência com o jogo vai se formando. É onde aquilo que você construiu até essa linha que divide o desistir ou o continuar é usado para que você prossiga. Mas isso me fez questionar o quão errado estou por estar gostando de algo que batem constantemente, me levando ao pensamento de que... Será que estou jogando de fato? Ou apenas se deliciando com o instrumento dos outros? Eu achei um artigo bem interessante no site da Forbes que traz uma luz sobre se o que é falado é realmente jogado. Apesar das críticas negativas e do possível baixo desempenho das vendas iniciais, Esquadão Suicida parece ter conquistado uma base de jogadores satisfeitos conforme indicam as análises do área de diversas plataformas. No Steam, obteve 82% de avaliações positivas. No Playstation, alcançou 4,5 esteiras de 5 em 8,2 mil avaliações. E no Xbox, recebeu cerca de 4 de 5 esteiras em 1,5 mil avaliações. Entretanto, no MetraKid, plataforma onde você não precisa adquirir o jogo para fazer sua avaliação, houve uma diferença, com 1,3 mil avaliações de usuários dando nota 3,7 de 10. A situação contrasta com outros jogos mal avaliados, como Redfall e Forspoken, indicando uma desconexão entre críticos de jogadores e como essa parada de nota é uma merda. Redfall, por exemplo, tem 56% no Metacritic e uma pontuação positiva de 35% no Steam, também conhecido como ligeiramente negativa. O completo oposto de que estamos vendo com o Espadrão Suicida, apesar de uma pontuação muito próxima. Forspoken, por sua vez, tem um Metscore de 64, mas apenas 63% de pontuação neutra no Steam, com quase a mesma quantidade de análises de Espadrão Suicida. A sensação que se tem é que Espadrão Suicida não vendeu bem no início, mas entre aqueles que compraram suas cópias, aqueles que realmente jogaram ou estão jogando o jogo, gostam muito dele no geral. E isso faz com que discordemos os críticos, principalmente se compararmos com jogos de classificação igualmente baixa. E aí, a gente pode refletir sobre os motivos da crítica especializada tratar as análises de uma forma tão desproporcional. Será que estão cansados de jogos de serviço? Será que tem a ver com o prazo que eles têm, desde o recebimento do jogo até a data do embargo? O quanto essa questão de seguir o embargo ainda é saudável? O quanto de conteúdo pode ser perdido? E o quanto isso prejudica na avaliação final? Ou será que a imparcialidade no jornalismo gamer é um mito? E mais uma vez, os usuários que falam sobre o jogo, estão jogando mesmo, ou estão sendo afetados pelo que viram no YouTube, ou num gif no Twitter, espantados com o jogo fazer o que está no seu nome, mate a Liga da Justiça. Quantas versões desses personagens existem por aí? Mas há um jogo que vai criar todo esse rebuliço? E o destino desses personagens é o fator determinante para o julgamento final de toda uma obra que tem como objetivo entreter? Já reparou como achamos que algo é certo quando nos beneficia, mas é errado quando beneficia outra pessoa? A psicologia explica essa inclinação humana. Nós favorecemos o conforto da convicção em vez do desconforto da dúvida. Nós somos constantemente enganados por vieses. Buscamos informações que confirmam o que já acreditamos, ignorando o que nos contradiz. Se algo nos beneficia, buscamos justificativas, mesmo que frágeis. Se gostamos de algo, achamos que tudo relacionado a ele é bom, ignorando aspectos negativos. Mas podemos superar essa inclinação. Parte do problema é a preguiça cognitiva. Alguns psicólogos apontam que somos avarentes mentais. Muitas vezes, preferimos a facilidade de nos apegar a velhos postos de vista à dificuldade de lidar com novos. No entanto, existem também forças mais profundas por trás da nossa resistência a arrepensar. Questionar-nos torna o mundo mais imprevisível. Exige que admitamos que os fatos podem ter mudado, que o que antes era certo pode agora estar errado. Reconsiderar algo que acreditamos profundamente pode ameaçar a nossa identidade, fazendo com que pareça que estamos perdendo uma parte de nós mesmos. Reconhecer que somos influenciados por viés de motivação é o primeiro passo para combater-nos. Isso vai nos levar a analisar criticamente as informações antes de tomar decisões, especialmente quando nos beneficiam e, claro, basear nossas decisões em princípios éticos que vão além do interesse pessoal. Vários usuários da internet, principalmente do site maravilhoso conhecido como X ou X, apontaram diversos problemas no jogo do escadão suicida que já vimos em outros jogos, mas, em situações anteriores, houve uma busca insana por justificativas. Então, o que de fato acontece agora? A comunidade anda tão sedenta por seguir alguém que perdeu a capacidade da crítica honesta? Antes, era a diversão e o elemento mais importante em um videogame, mas o que mudou de um jogo para o outro? Entenda aqui, esse novo jogo da Rocksteady não é perfeito, está longe de ser. Ele possui problemas técnicos infantis, que nos fazem esquecer o quão experiente esse estúdio é. Existem momentos onde nenhuma trilha é tocada, nos fazendo perambular pelo mapa como se a TV estivesse no mudo. Por mais incríveis que sejam os gráficos do jogo, existe um problema nas feições dos personagens que chega a assustar. Já falei a trava de progresso, já falei sobre a estrutura repetida em missões, e, enquanto isso, não me feri, nenhum membro meu caiu ou tive palpitações. Me diverti bastante com o jogo, mas nem por isso irei ficar cego, surdo e mudo para os problemas de um jogo que está há 7 anos em desenvolvimento, que provoca uma comparação com o seu título mais recente, o que acaba sendo um dos maiores erros do seu jogo atual, pois isso nos lembra o quão incríveis foram os títulos Arkham. A escolha pelo modelo de jogo de serviço é algo inexplicável para mim, ainda mais o quanto ficou claro o voltar atrás com o sistema de jogo que estaria em Gotham Knights. Tudo bem que Helldivers 2 tem dado certo, batendo recorde atrás de recorde de acessos diários, pelo menos até a data em que escreveu esse roteiro. Mas existe algo no jogo da Arrowhead que não tem no da Rocksteady. E isso justifica o quão arriscado pode ser criar um jogo sob essa mecânica. E se o jogo não alcança expectativas? Quantos estão dispostos já jogar um game da maneira errada como eu joguei? Quantos vão se importar em ir até o menu, desligar 200 opções de HUD para manter a tela o mais saudável possível? Helldivers 2 possui o mesmo problema de HUD poluída. Mas, quantas pessoas se incomodam com isso ou melhor, o quanto isso prejudica a experiência com o jogo? É aquela. Temos pontos cegos em nossos conhecimentos e opiniões. Mas a má notícia é que isso pode nos deixar cegos à nossa cegueira, o que nos dá uma falsa confiança no nosso julgamento e nos impede de repensar. Isso serve para nós jogadores e para as megas empresas, pois, assim como Anten, que foi engolido pelo autoritarismo da EA, Esquadrão Suicida, apesar de tudo, vai cair no esquecimento até que uma promoção e das boas volte os holofotes para o jogo novamente. Mas aí já será tarde, tendo em vista os atuais comentários da Warner Games sobre o jogo da Rocksteady, claramente, jogando a toalha e esquecendo que o título que ela distribui precisa de um acompanhamento de longa data, já que ela se arriscou por esse caminho e muitos querem aquilo que pagaram para ter. Esse é o tipo de jogo que mostra como uma comunidade inteira é problemática e vai desde aqueles que dão vida aos jogos até aqueles que o consomem.